Isso aconteceu há dois anos atrás, eu conto isso por todos os congressos que eu passo. Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, naquela noite eu tive um sonho e naquele som havia uma mulher vestida de crente com a bica na mão e um contrato na mão. Cuidado jovem com o que o inimigo te oferece, cuidado com o que as vantagens deste mundo inimigo te oferece. Ela falou dizendo assim para mim, Luiz, eu quero que você participe da minha agência de modelos e naquela época, que menina de 10 anos não sonhava em ser modelo. Aí eu olhei para ela, peguei o contrato e fui ler. Estava escrito assim, você não pode adorar, você tem que parar de cantar. E naquele momento eu olhei para ela e disse, eu não vendo, eu não toco, eu não vou, eu não vou. E naquele momento ela se transformou em um monstro dentro da minha casa. Ela me contou uma outra que o teto desapareceu, sai a fumaça pelas narinas. Só de pensar, já vi a ira no olhar daquela mulher. Ai meu Deus, mas de repente apareceu uma luz. E com aquela luz apareceu uma mão grande, 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 maior do que aquela mulher. E eu não toquei retirada, sabe por quê? Foi a glória de Deus que estava na minha casa. Enquanto você está aqui, a glória de Deus que está crescendo nesta noite. Porque sem Deus não dá, sem Deus não dá, sem Deus não dá, não dá, não dá, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá, não dá, não dá pra sobreviver sem ter amigos. E nem quem está hoje o destruído, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro, eu já sobrevivi sem ter dinheiro. E nem quem está hoje o destruído, mas sem Deus não dá, sem Deus não dá, não dá, não dá, não dá, não dá.